Salve, salve, gente, amiga da bola. Estamos chegando aí com mais um programa 7 a 1. Hoje vamos falar de futsal. Vamos conversar com Marcelo Godói, muito conhecido como Big Dia. Ah, Big Dia eu conheço, Marcelo. Marcelo, sua mãe e a mulher. Epa, o que foi, Luiz? Marcelo, só quem conhece a mãe e a mulher, porque todo mundo conhece o Big Dia. Porque no meio do futsal ele é Big Dia. Seja bem-vindo, querido, ao nosso programa aí. Uma satisfação tê-lo aqui. Prazer é meu. Com certeza aí vai ser um bate-papo bacana aí pra galera acompanhar. Bacana. Ô, Léo, começo com você aí. Dá suas boas-vindas aí pro Big. Olá, seguidores. Olá, Big. Grande prazer aí recebê-lo aqui. Obrigado aí pela honra de nos conceder essa entrevista. A gente viu que a sua carreira, né, teve vários desafios pessoais, você enfrentou várias etapas e hoje tem um nome na Liga Futsal, né? E eu queria saber como é que foi o início da sua carreira, né? Você fez uma transição do handball, como é que surgiu esse interesse do handball pro futebol, pro futebol de salão e como é que foi se consolidando essa carreira dentro do futsal? Então, boa noite, Léo. Então, eu comecei muito jovem por influência da minha irmã. Comecei a ver ela treinar handball, comecei a treinar junto e comecei a gostar. Tive um certo destaque, fui me envolvendo cada dia mais no esporte, disputando competições, né? Na época de escola ainda, com jogos escolares, jogos da juventude. E eu sempre tive o sonho de viver do esporte. E chegou uma determinada idade que eu percebi que seria muito difícil conseguir viver do handball no Brasil, né? A gente sabe que no Brasil ele não é tão valorizado como em alguns países, né? Então, a gente sabe que existem grandes equipes, mas que a chance, vamos dizer, era menor. E na minha cidade, em Telemico Borba, no Paraná, sempre teve times profissionais jogando a série ouro, série prata do Campeonato Paranaense. E foi quando despertou esse interesse. E eu até tive, né, sucesso nessa transição, na adaptação do jogo, que é um jogo diferente. Acredito que até nos dias de hoje, como foi naquela época, eu ainda levo vantagens por ter jogado handball em algumas situações. Então, foi uma transição, assim, bem tranquila, onde eu consegui realizar o meu sonho, né? Que era viver do esporte. E hoje estou aqui jogando futsal. Boa, bacana. Vitor? Vamos lá. Primeiro, bem-vindo, Viggy. Obrigado pela participação aí, pelo papo. Como atleta, na sua carreira, assim, é... Claro, a gente já conversou com outras pessoas, né, papos desse tipo. Tudo que foge do considerado padrão pela maioria, pela sociedade, normalmente enfrenta muita dificuldade, muita crítica, muita rejeição. Eu queria saber, assim, desde o seu início de carreira, além do treino, da parte física, da parte técnica, o que que você precisou, assim, você teve algum acompanhamento, ou tem até hoje, não sei, parte psicológica, ou se isso, assim, você foi muito afetado em algum momento ou não da sua carreira, como que você carrega essa parte? Porque eu imagino, né, inclusive li algumas matérias com você, muita gente que te segue, muitos comentários que você recebe também, de gente que às vezes, de pessoas, né, que são diminuídas, que escutam que não vão poder praticar determinado tipo de esporte. Queria saber como que foi essa parte da sua vida psicológica, pra chegar onde você chegou, né? Então, eu sempre, desde o começo, eu sempre enfrentei a, não digo a rejeição, mas sim a desconfiança, né, de que eu conseguiria competir em alto nível, competir em alto nível com os demais. Então, eu tive um certo conforto sobre isso, enquanto eu joguei na minha cidade, né, e as pessoas que ali comandavam, eu tinha total confiança, mas depois disso, eu sempre tive que provar duas, três vezes mais, né, que eu tinha condições, que eu também tinha a minha qualidade. E sobre a questão psicológica, hoje eu tenho um acompanhamento, né, nos últimos anos aí da minha carreira, eu acreditei que isso seria importante pra mim, realizar, né, agregar no meu time, vamos dizer assim. E tem me ajudado muito, cara, tem me ajudado muito, porque nem sempre a gente tá equilibrado, vamos dizer assim, em situações, porque não é só o futsal, né, tem a vida fora do futsal, tem filhos e várias situações que vão acontecendo na vida que é normal e que em alguns momentos pega a gente desprevenido ou pega a gente não em um momento tão legal, tão confortável. Então, a terapia, ela me ajuda nessa questão, né, porque eu acho que hoje eu já sou um cara bem resolvido em relação a isso, até porque os anos se passaram, a idade foi chegando e a maturidade vem junto, mas, assim, no começo eu sofri mais, sofri mais, precisava de mais pessoas, assim, me estimulando pra não desistir e hoje eu tento usar esse retorno que os meus próprios seguidores, os fãs me dão da motivação que eu passo pra eles, até em momentos difíceis pra mim, né, eu começo a pensar quantas pessoas eu motivo, quantas pessoas se inspiram em mim ou na minha história e isso também me ajuda a sempre manter o equilíbrio. É assim, você tem uma fama, por mais que você seja uma pessoa grande e pesada, né, você tem fama de ser muito ágil, você tem, você vem do jogo, a sua movimentação é de um cara muito magro, então eu queria saber se isso veio do handball ou você, ou você, isso veio, que tipo de treinamento você faz pra você ser tão ágil como uma pessoa slim, mais magrinha no gol? Então, eu sempre fui um cara que eu, apesar de sempre estar acima do peso, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de treinar, eu gosto muito da repetição, né, até hoje mesmo, atingindo um nível maior no esporte, eu sou um cara que eu sempre, nos dias de folga eu tô treinando, é, sempre tô procurando fazer alguma coisa a mais, alguma coisa depois do treino, então eu, eu sempre me dediquei nessa parte assim, de, de, de força, é, coordenação motora, porque eu sabia que eu não levava vantagem fisicamente, mas eu apostava que, nessas coisas, pra que eu tivesse os movimentos rápidos, então eu sempre apostei em trabalhos de, de muita agilidade, e por mais que eu não faça determinado trabalho na agilidade de alguém com os padrões de um atleta, dentro da minha condição eu procuro extrair o mais próximo do, 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 do 100%, pra que nessas ações aí de jogo eu possa ter, é, possa, a minha, minha mobilidade possa ser mais lenta, mas o meu movimento de braço, de perna, seja ágil. Por favor. Ah, Big Dia, os esportes de forma geral, eles estão, é, eles procuram, né, por atletas de alto desempenho, o físico, principalmente, então a gente vê uma evolução do corpo do atleta, muito nítida, né, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né, jogadores superfortes, bem fisicamente, diante dessa demanda, que é do próprio mercado do esporte, você chegou a encontrar dificuldades para fechar contratos, encontrar clubes para jogar, ou de repente, se os seus treinadores exigem que você perca peso e entre em um esquema desse, como que é essa relação do, enfim, que você enfrentou com, profissionalmente com os clubes? Olha, é, vamos dizer assim, vamos dividir, antes do Big Dia e depois do Big Dia, né, antes do Big Dia, é, existia muito essa, essa cobrança, é, por perca de peso, por uma melhora física, e existia uma certa dificuldade, sim, no mercado, né, agora, após o Big Dia, é, ficou uma questão que, se eu não tomar cuidado, ela me traz um certo comodismo, mas que, na verdade, é uma armadilha, né, porque, como eu cheguei nesse nível hoje, desse tamanho, é, eu não preciso provar nada para ninguém emagrecendo, a galera sabe que eu vou produzir assim, porém, eu tenho o entendimento que a cada ano que passa, como você falou, o mercado, ele exige o vigor físico, né, não basta hoje, o cara não consegue jogar mais só com uma técnica boa, o cara não consegue jogar mais só com o talento, e muito menos com o nome, então, hoje, o que tá, eu, eu tenho a visão, assim, que no futsal, tá, assim, de uma forma absurda, é, apostas na, na condição física do atleta, e a condição física do atleta, a cada ano melhorando, é, é, é bem verdade que o jogo, ele vai ficar cada vez mais rápido, vai ficar cada vez mais complicado para quem tá mal fisicamente, então, hoje, eu já, eu já sou assessorado nessa parte também, para que eu perca o máximo de peso que eu consegui, para que eu aproxime o máximo daquilo que, e o padrão, não o padrão da sociedade, mas o padrão do esporte, né, é, o padrão físico, ele exige, para que eu continue tendo mercado e continue tendo sucesso. Boa! Big, porra, você tá atuando na Liga Nacional de Futsal, cara, o campeonato aí, extremamente competitivo, com grandes atletas, Brasil é uma referência no, no futsal, e você acabou de falar essa questão de padrões, enfim, que você precisa estar sempre aí treinando para poder, é, ter mais oportunidades. Atualmente, você é reserva no, no seu clube, e aí eu te pergunto, quem, quem, quais os, os goleiros foram as suas referências aí, para que você seguisse no seu sonho de, de se tornar um goleiro, e, obviamente, você hoje na condição de reserva, porra, é, é, você, já, já fiquei sabendo que você emagreceu bastante aí ao longo da pandemia, né, enquanto muita gente ganhou peso por estar em casa, você emagreceu, qual é a sua meta, qual é o seu, o seu objetivo aí, qual é o, o seu limite, no caso, assim, inicial para, para você conquistar novos, novos, novos objetivos aí na sua carreira? Então, eu, sobre essa questão da perca de peso na pandemia, eu parei, né, respirei e comecei a analisar e tive como conclusão que, é, eu teria que achar nessa dificuldade uma oportunidade, então, eu, eu, busquei fazer isso para que, quando as competições voltassem, né, porque chegou a se cogitar que não voltaria, mas eu não, procurei não olhar para isso, procurei acreditar que elas voltariam e procurei dar o meu melhor, seja dentro de casa, seja em outros momentos, que, que pôde treinar fora de casa, para que eu me reinventasse, me reinventasse e pensei sem, sem vergonha nenhuma de falar, pensei em largar na frente de muitos, e, igual você falou, como muitos se acomodaram, ganharam peso, vários jogadores também, não, não estão hoje, se você observar a liga, até grandes nomes, hoje os caras não estão na plena condição, então, eu costumo dizer que cada um usou a pandemia de um jeito, eu, eu tentei olhar uma oportunidade, de, pelo tempo que ficou parado, de me reinventar dentro do possível, para que eu voltasse bem. Eu tenho um goleiro que sempre foi o meu ídolo, ele é meu ídolo até hoje, até pelas características de jogo, que é um goleiro que jogou aqui no Guarapuava, jogou no Atlético Mineiro, o Marechal Cândido Rondon, o Brigadeiro, ele também é negão, careca, não era tão acima do peso, mas tinha um biotipo, né, maior, e até quando eu era jovem, a galera falava que eu seria o sucessor dele no futsal, então, e todas essas coisas me fizeram ter esse carinho, essa admiração por ele, e é um cara que eu, eu me inspiro muito. E as minhas metas, é, para o futuro, né, eu cheguei a ter 190 quilos, consegui emagrecer 70 quilos, depois disso eu comecei, depois disso eu comecei a ter uma lesão atrás da outra, e dentro disso veio o equilíbrio, o desequilíbrio emocional, que eu comentei anteriormente, e quando eu achava que daí eu ia estourar, eu acabei, não acabou acontecendo nada na minha carreira, e acabou acontecendo só as lesões, né, acabei engordando 30 quilos, voltei para 150 quilos, então, e hoje eu estou remando de novo para correr atrás disso, para que na pré-temporada do ano que vem eu tenha como objetivo pelo menos estar com 100 quilos. bacana. Mas, Big, desculpa, Renato, os médicos, os profissionais da saúde do seu time, falaram alguma coisa que você perder tanto quilos, enfraqueceu sua estrutura, para ter tantas lesões, eles fizeram algum parâmetro disso, ou não falaram nada? Ah, o que eles comentaram e me deram de retorno, assim, é que, às vezes, o emagrecimento de uma forma muito rápida, né, ele acaba, você não acaba perdendo apenas só gordura, e como o cara perde um pouco de massa muscular junto, e o cara com peso menor, ele consegue ter mais intensidade nos trabalhos, ele consegue fazer coisas que não fazia, consegue treinar mais, é... aí que veio o ponto crucial das lesões. Então, eu tinha como filosofia, mesmo muito acima do peso, sempre treinar, sempre treinar, então, eu, 70 quilos mais leve, eu queria treinar três vezes mais do que eu treinava com 190, e aí que eu fui pecando pelo excesso, e aí fui tomando alguns puxões de orelha, fui entendendo, respeitando os limites do corpo, né, entendendo que, às vezes, um bom descanso também é um treino, e assim por diante. Então, hoje, eu já consigo perder peso com bem mais maturidade, sabendo os limites, né, aqui no Marreco tem uma estrutura sensacional em termos disso, da condição que o atleta se encontra para treinar, então, às vezes, você fica ali, ele já tem um equipamento que ele já detecta, se o cara tem condições de treinar ou não, se está muito fadigado ou não, então, isso tem me ajudado bastante a ter sequência, não machucar, e, consequentemente, vai acontecer o emagrecimento naturalmente. Ô, Big, a gente, eu li uma entrevista, né, que você concedeu para o UOL, e você até anteriormente falou também da questão de ser exemplo, e nessa entrevista você fala da perda do seu pai, entre outros desafios, e muitas pessoas, né, que passaram por problemas parecidos, ou até, de repente, não tão graves, tiveram um baque emocional muito grande, né, e a gente vê que você sempre está tentando se reerguer, sempre tentando dar um passo além, superar as adversidades, e da onde você tira essa força, e também você se inspira alguém, de alguém que na sua vida, não digo no mundo do futebol, mas na sua vida que te dê essa força para que você possa superar, né, tudo isso, ter superado, e estar superando, e estar, digamos assim, escrevendo seu nome na Liga Nacional, na história da Liga Nacional pessoal. Cara, quando eu falo assim, toda vez que eu falo em exemplo, fora do esporte, eu sempre seria uma injustiça se eu não citasse a minha própria mãe, e dentro desse contexto do meu pai, meu pai, como eu contei lá na matéria, eu tinha 11 anos, o meu pai abandonou a nossa família, meu pai tinha problema com álcool, saiu de casa, preferiu, perdeu, na verdade, para o álcool, né, e saiu de casa, a minha mãe não tinha emprego, não tinha estudo, e minha mãe correu atrás, minha mãe foi trabalhar de faxineira, muitas vezes a minha mãe trouxe a janta dela para nós, porque para a gente ter o que comer, não comia, trabalhava, não comia para a gente comer, então toda vez que eu penso em algo que me traga esperança de lutar, é o exemplo que a minha mãe deu, de ser nosso pai, ser nossa mãe, porque meu pai, depois desse acontecimento, eu só fui ver ele no dia do velório dele, ele nunca mais nos procurou, e depois eu já ingressei, depois de alguns anos da minha carreira, então, depois desse dia, eu só vi ele morto, então a minha mãe fez tudo, nos deu tudo, construiu, reconstruiu a nossa família, a nossa fez, eu, ela e minha irmã, depois, né, casou de novo, teve, teve outro, uma outra irmãzinha nossa, então ela é a minha, minha inspiração fora do esporte, por tudo que ela, que ela fez, e no começo, quando eu pensava em desistir, eu olhava para ela e, e via que ela conseguiu tudo aquilo, e eu achava que, que se minha mãe conseguiu, eu também conseguiria, e sempre, e sempre corri atrás, e quando eu falo de força, eu sempre tenho que falar de Deus, que é ele que, que nos sustenta, ele que nos dá força, nos dá graça, para seguir em frente. Parabéns. Parabéns. Vai, Vitor. Legal. Ô, Big, eu vou voltar um pouquinho no que a gente, na resposta que você deu na pergunta anterior ao Léo, quando você citou algumas lesões que você teve, né, a gente aqui, apesar de todo mundo aqui amar futebol, do nosso canal ser sobre futebol, eu tenho uma experiência, né, uma vivência de competição em outra modalidade, que é basquete, e pelo menos nessa modalidade que eu participei, assim, atletas, que é normal ter atletas grandes, pesados, às vezes nem, assim, por força física mesmo, atletas pesados a longo prazo, costumam ter muita, assim, lesão de joelho, lesão de tornozelo, porque é muito pulo, muito impacto, eu queria saber, assim, você faz algum treinamento, algum fortalecimento específico para evitar esse tipo de lesão? Claro que no futsal não é o mesmo número de pulos, esse tipo de coisa que seria no basquete, mas eu queria saber, assim, que tipo de treinamento, de fortalecimento você faz para evitar esse tipo de lesão de joelho, de tornozelo, essa parte ortopédica? Então, a nossa programação, ela é sempre, todo domingo, ela chega até a nós, né, e dentro dessa programação, eu sempre entro em contato com o fisioterapeuta para que a gente, ou nas folgas, ou uma hora antes dos trabalhos, a gente possa estar junto, sempre dando atenção em alguns pontos, né, Eu, nessa sequência de lesões que eu citei, eu tive lesão de joelho, tornozelo, lesão na lombar, enfim, então eu sempre, eu relatei isso para ele, né, quando eu cheguei no Marreco, e a gente sempre procura estar trabalhando, então, de cinco dias na semana, pelo menos três dias, eu chego uma hora antes no treino para a gente fazer esse preventivo, né, tanto na parte de mobilidade, que isso agrega bastante, tanto nessa parte articular, para evitar as lesões, e é isso, eu procuro sempre, como eu sei que a minha condição física, ela não é favorável, eu sempre procuro estar fazendo algo a mais para tentar equilibrar isso. Opa, que bom, agora que você mandou para mim. Ô, Gui, duas perguntas, eu sei que é, porque eu também, como o Vitor, vim de esportes amadores, né, e aí a gente sempre fixa o primeiro salário, e aquele primeiro salário é uma sensação muito boa, que a gente fala, putz, agora, entre aspas, me tornei um profissional, então, eu queria saber o que você fez com esse primeiro salário, você ajudou a sua família, você comprou coisa para você, guardou, o que você fez de bom com esse primeiro salário? Cara, o primeiro salário que eu tive, eu lembro que minha mãe tinha me dado um celular, na época a gente tinha que ficar colocando crédito, não tinha Wi-Fi, nada, e assim, eu me senti, parecia que eu era milionário, eu peguei o dinheiro, passei no mercado, comprei tudo que minha mãe comprava para a minha casa, ela sempre comprava, e eu cheguei com o peito estufado, sacolado na mão, falei, mãe, não precisa comprar nada, eu comprei tudo, aquilo era o que acendia no meu coração, assim, que o dia que eu ganhasse dinheiro jogando bola, eu queria chegar em casa e falar, olha aqui, mãe, eu fiz compras, então foi mais ou menos isso. Que legal, que legal, parabéns. Que legal de ouvir isso. Muito bom. Muito bom, velho. Eu queria só fazer um adendo, né, enquanto a gente ouve tantos outros jovens, né, de repente pensando em fazer tatuagem, né, fazendo... Não que tatuagem seja uma coisa ruim, mas ouvir um depoimento como esse do Big, assim, reconforta as nossas esperanças, né, dos pequenos valores, de dar valor aos pais, à família, isso é muito legal. Pequenos, não, os grandes valores, né? Sim, sim, sim. Porque ele contou o que a mãe fez, a vida em poder retribuir. É, muito legal. Na primeira oportunidade, né? É. Parabéns. Muito legal. Vai, Gustavo. Tá, tem duas perguntas para fazer, então. A primeira, mas rapidinha. Tenho acompanhado, né, eu vi já em algumas matérias que tem muita gente te usando como inspiração e eu fui ver alguns comentários nas suas postagens. Tem mesmo, né? Pessoal, cara, você... Eu estou vendo que você jogando bola, eu também posso praticar esporte. Você é uma inspiração para mim por causa disso, daquilo, daquilo. Já te procuraram para explorar isso em campanhas de marketing? De repente, para fazer uma campanha de moda plus size, campanhas de, enfim, de contra gordofobia, alguma coisa nesse sentido? Então, eu sempre procuro fazer esse meu marketing, vamos dizer assim, mas ainda eu não tive esse privilégio, que para mim o dia que acontecer será um privilégio, né? De ser procurado por essas ações, né? Para as pessoas. Então, enquanto eu não for procurado, eu vou procurar, né? Motivar, ajudar, até pode acompanhar lá, que eu sempre uso a frase, não pare de sonhar, justamente por esses comentários que eu recebo, que depois que eu conheci a tua história, eu voltei a jogar bola, ou eu estava em depressão e vi que não era o fim do mundo e voltei a viver. Você, você, pessoas magras mandando, que eu estava cheio de preguiça, ouvi a tua história e comecei a treinar, comecei a me cuidar, então, mas ainda não tive esse, não tive essa procura, mas o dia que eu tiver vai ser, vai ser uma coisa bem bacana. Legal, a gente torce por isso, e a minha segunda pergunta, não estou querendo te aposentar, tá? Mas você já está com 30 anos, e a gente sabe que o jogador com 30 anos ainda sabe que tem lenha para queimar, mas você está muito mais perto do fim do que o início da carreira. Você já pensa no pós-carreira, o que você quer fazer, se de repente quer continuar atuando no futsal, sei lá, como treinador de goleiros, técnico, gestor, enfim, alguma coisa nesse sentido, ou você vai seguir a sua vida longe do futebol, o que você imagina para o seu pós-carreira? Então, dizer primeiramente que tu não está me aposentando, não, minha mulher perguntava isso, eu com 26, então estou perguntando com 30. A pessoa que vive a pergunta falando que eu não estou te aposentando. Aí, então, cara, eu penso, outra coisa que eu penso em melhorar muito fisicamente é para eu ter uma carreira mais longa, né? Eu sei que, e eu já sinto o reflexo de que não dá para continuar assim até pela própria sequência dos anos, a recuperação já não é a mesma, as dores aumentam, né? A resposta do corpo de um período para o outro de treino, treina cedo, tem que treinar tarde de novo. A resposta já não era quando eu tinha 23, 24 anos, então, né? É uma coisa que para mim está pegando bastante também para que eu venha me condicionar da melhor maneira possível. Eu não bebo, não fumo, então isso é uma coisa que também vai ajudar a prolongar a minha carreira. Mas hoje, mesmo estando mais perto do fim do que do início, eu penso ainda em jogar uns 10 anos e depois disso montar a minha escolinha de goleiro, usar todo o nome que eu conquistar até o final e todo o prestígio, vamos dizer assim, para atuar ensinando um pouco daquilo que eu aprendi ao longo dos anos para que outras pessoas possam jogar e, se não jogar, que possam se tornar pessoas de bem. Ô, Big, a gente está falando de um monte de coisa aí, muito ligado à sua vida, à questão de como você faz para jogar, enfim, a sua preparação. Mas é o seguinte, você está numa liga importante, conforme eu já tinha mencionado aí, de futsal. Porra, queria que você falasse um pouco do torneio, de como é que é, porra, essa competição, é pesado mesmo? Você joga com aquela turma contra a turma do Magnus lá de Sorocaba, que é só fera. Pô, olha o Luiz aí, Luiz, que é de Sorocaba. Pô, fala um pouco aí. Estou esperando aqui em casa, hein, Big? Qual é o clássico aí de... Qual é o jogo que vocês esperam mais jogar? Como é que... Fala um pouquinho dentro da quadra. Cara, a Liga Nacional, né, ela é considerada o campeonato mais forte do mundo, né? Não é só do Brasil, é do mundo. A Liga mais forte do mundo. Então, primeiramente que não teve ninguém com o meu tamanho que jogou ela, né? Então, pra mim, isso já é um privilégio poder competir entre os melhores. Até numa postagem que eu fiz no meu Instagram da UOL, o Falcão comentou dizendo que isso era uma coisa louvável, se estar fora dos padrões e competir em alto nível. Então, cara, jogar a Liga Nacional, pra mim, além de um sonho, acredito que todo jogador, o nível máximo do jogador é jogar a Liga Nacional, é jogar na Seleção Brasileira. Então, pra mim, é uma coisa muito bacana, é uma competição muito forte. Confesso que o ano passado, quando eu cheguei no Marreca, eu sofri um pouco. Até quanto pros meus amigos, e eles dão risada, que eu falei, cara, quando eu cheguei no Marreca, eu fiquei três treinos sem fazer uma defesa. Eu não conseguia acompanhar a velocidade do jogo. Aí, os meus amigos, é sério? Eu falei, é sério? É outro jogo, é outro nível, é outro chute. Zera tudo que tu viveu, e quando tu chegar aqui, é outra batida. Então, pra mim, estar competindo nesse nível, além de um sonho realizado, acho que pra minha família também é um orgulho ver que eu cheguei onde eu cheguei. É mesmo tendo tudo pra não chegar, tendo tudo pra desistir. E é isso. E aqui, na verdade, em Beltrão, particularmente, tem a rivalidade com o Pato Branco, que é o clássico das penas. Então, é o jogo mais esperado e é considerado um campeonato à parte. Alguns torcedores até falam que pode perder a final da liga, mas não pode perder o clássico. Então, de tanta rivalidade que é as cidades aqui, né? Eles brigam por tudo, por habitante, por prédio, quem tem mais prédio, quem tem melhor time, eles brigam por tudo. Então, aqui o clássico das penas até hoje é considerado o maior clássico do Brasil, né? No futsal. E até aconteceu sábado passado o clássico, empatamos um a um. Faltando 26 segundos, eu peguei um tiro livre e garantiu um empate pro Marreco fora de casa. Então, aqui o clássico das penas é Brasil e Argentina. Boa. Aí, só um adendo. Depois de pegar esse tiro livre aí, você foi lá no Instagram e deu uma zoadinha na turma de Pato Branco? Cara, foi bem legal que, assim, quando eu cheguei, quando a gente chegou, né, no ginásio, tinha uns 20 seguranças esperando, fazendo uma corrente, e daí a torcida toda do Pato tava lá fora, e daí eu dei uma olhada pra fora na janela e os caras gritando, cadê o Big Dia? Cadê o Big Dia? Eu falei, o que os caras querem comigo, né? Aí, eu desci do ônibus, eles falam assim, um cachorro louco gritando, aqui tu não pega nada, aqui tu não vai pegar, aqui isso, aqui aquilo. Aí, acontece, é 26 segundos do fim o tiro livre e eu tenho a felicidade de pegar. Então, acredito que resposta melhor não teve, né? Que momento. Ah, bom, bom demais, sensacional. Léo, antes de passar pra você fazer mais uma pergunta pro Big, vou pedir pra nossa turma que tá acompanhando aí o programa dar uma conferida naquele recado bacana aí do trabalho do Grupo Garra, que trabalha aí na prevenção aos maus-tratos dos animais, o resgate, enfim, dá uma olhada nesse recadinho aí, porque é um trabalho muito bacana que o Grupo Garra vem desenvolvendo. O que é um trabalho muito bacana que o Grupo Garra vem desenvolvendo. Voltando aqui, Léo, então agora a bola é tua. Opa, vamos lá. Big, queria fazer duas perguntas. Qual foi a sensação que você teve ao entrar em campo, em quadra, pela primeira vez profissionalmente? Não digo categoria de base, profissionalmente. Qual foi aquela sensação de entrar, estou entrando, estou realizando um sonho? Se você lembra dos detalhes desse momento. E essa dinâmica que o futsal tem de não ter limites pra substituições, você é muito acionado, hoje você, se não me engano, se encontra na reserva. Você é muito acionado quando tem algum tiro livre, alguma situação que precise, de repente, de uma defesa mais específica. Como é que você vê isso, você vê, comparando com o futebol, né? Você acha que isso dá, de repente, uma oportunidade pra aquele que tá na reserva, de repente, se tornar titular por uma defesa? Enfim. E é isso, essas duas perguntas que eu queria fazer pra você. Cara, a sensação da estreia, ela foi marcante, até porque eu tinha 17 anos, então eu costumo dizer pra rapaziada que tá começando agora que, cara, se você cair num time profissional com 17, 18 anos, tendo a oportunidade de trocar, agarre com unhas e dentes, que não é todo dia que isso acontece. Então, pra mim, foi... Foi em qual clube? Foi no Aquários de Telemico Borba. Então, foi... Pra mim, foi uma coisa bem bacana, porque foi muito rápido, né? Eu vi os caras treinando, eu vi os caras no jornal, eu vi os caras andando na minha cidade, e daqui a pouco eu tava jogando com os caras e tava sendo relacionado pros jogos. Então, foi uma coisa que marcou bastante pra mim. E essa questão das substituições do futsal é uma das coisas que ela dá emoção, né? Até nesse tiro livre que eu comentei, que eu peguei no clássico, eu tava no banco e o batedor tava no banco. Então, foi... O cara é especialista em bater, eu sou especialista em pegar. Então, teve aquele duelo, né? Um duelo de dois, três segundos. E essas coisas, eu acho que elas deixam o futsal mais encantador. Então, por isso que eu escolhi o futsal também, por ser um jogo emocionante. Na minha opinião, na minha opinião isolada, a quadra teria que ser menor, pro jogo ser mais disputado, com mais gols e com mais emoção. Mas é coisas que a gente não tem o domínio e a gente acata da melhor forma possível. Boa! Vai, Vitor! Vig, primeiro, novamente, agradecer pelo Papa e pela lição que você tá passando pra todo mundo. E a última pergunta, né? A última coisa que eu queria dizer é o seguinte. Eu li naquela matéria do UOL, que você citou agora há pouco, uma passagem onde, se eu não me engano, acho que um seguidor, né? Te mandou uma mensagem dizendo que ele já se sentia desacreditado, desmotivado e vendo a sua história, ele voltou a ter motivação pra competir, pra treinar, enfim. Eu queria saber que mensagem você pode deixar pra, às vezes, o pessoal que tá assistindo aqui a entrevista agora, que se identifica com a sua história, que queira praticar um esporte, seja profissionalmente ou não, mas, às vezes, tá receoso, acha que não tem condicionamento físico pra isso. Eu queria saber que mensagem que você deixaria pra essas pessoas hoje. Legal. Primeiramente, assim, eu... Uma coisa que eu sempre deixo claro pra todos, seja ao vivo ou seja em off, quando sou procurado pra alguma troca de ideia, alguma coisa assim, eu sou um cara que hoje eu tô acima do peso. Mas eu busco o emagrecimento todo dia, eu busco uma melhor performance todo dia. Então, uma coisa que eu sempre deixo clara, que a mensagem que o Big Dia tenta passar não é pras pessoas ficarem acima do peso ou pras pessoas engordarem mais, pras pessoas não se cuidarem. A mensagem que o Big Dia tenta passar pras pessoas é que não é porque elas estão acima do peso que elas vão deixar de sonhar, que elas vão deixar de correr atrás dos sonhos, dos objetivos, mas que melhorem. Busquem uma melhora todo dia, né? Busquem aperfeiçoar aquilo, aquele talento que eles têm. Ah, eu quero começar agora uma academia, um esporte, mas estão muito acima do peso. Não deixe de sonhar por isso. Mas não permaneça nesse estágio. Então, a mensagem que eu tento passar é que ninguém pode dizer pra mim, pra vocês ou pra alguém, que nós não podemos. Nós podemos. E podemos também melhorar. Então, a mensagem que eu sempre tento deixar é essa. Que junto comigo a galera venha perder peso e eu junto com a galera seja motivado por eles também e perca peso, pra que juntos a gente vá conquistando grandes coisas. A gente vá atingindo grandes metas, grandes objetivos. E assim, arrastar uma multidão de pessoas que estavam desacreditadas, porque é difícil pra alguém que tá numa condição desfavorável, querer começar algo. A pessoa já não se aceita. E ainda ela fica buscando aprovação de, muitas vezes, pessoas que não vão aceitar. Então, a mensagem que eu sempre deixo é essa. Vamos sonhar juntos, vamos emagrecer juntos, vamos nos cuidar juntos. Mas estamos acima do peso hoje. É uma verdade. Mas não vamos deixar de sonhar. Porra, muito legal. Muito bacana. Todo mundo aqui vai ter que se virar agora, hein? Eu já tô me virando. Então, meu amigo... Ah, vai, vai, vai. Ontem foi um churrasco na casa pra comemorar o aniversário da esposa. Uma coisa é o meu churrasco no final de semana, outra coisa é o que eu faço durante a semana, porra. Ah, porra, porra, porra. Eu quero ver, quero ver se não postou nada, eu quero ver. Ué, pra que que eu preciso postar, porra? Eu, hein? Pra compartilhar com o meu. Quer me seguir, vai dar uma coisa, porra. Renato, essa semana, duas vezes você comeu o torrismo de rolo. É, tá. Vai, Luiz. Ô, Big, falando agora já em duas coisinhas que eu queria falar pra você, o seguinte. Saber. Primeiro, o que era mais difícil? Ser goleiro de handball ou é ser goleiro de futebol de salão? De futsal. E a segunda é o seguinte, você, na sua vida, você deve ter participado, vejo que você é um cara alegre, brincalhão, você deve ter tirado muito sarro das pessoas. E aí eu queria saber, qual a maior tiração de sal que você já aprontou com seus companheiros aí? Cara, a primeira pergunta, eu acho handball mais fácil. Apesar da velocidade da bola, o cara saltar dentro da área, eu acho mais fácil porque o que você joga mais ocupando espaço, vamos dizer assim. E o futsal, ele já é mais, é um jogo que ele exige mais de você, né? Você precisa sair fora da área, fazer uma cobertura, você é acionado pra jogar com os pés, algumas defesas, elas são diferentes, posicionamentos diferentes. Então, o futsal, o goleiro, ele não de forma nenhuma desmerecendo o handball, mas o goleiro de futsal, ele precisa ser muito técnico, ele precisa ter as ações dele muito bem apuradas, né? Uma hora é um chute rápido, tem que defender com o pé, daqui a pouco é uma bola de média distância, tem que pegar com as mãos, daqui a pouco é uma bola um contra um que você tem que montar um outro posicionamento, daqui a pouco uma cobertura você precisa atirar com os pés, a outra precisa atirar cabeceando e assim por diante, daqui a pouco você precisa lançar uma bola lá no fundo da quadra com as mãos, depois com os pés, então é um jogo que exige muito mais do goleiro, né? E a pergunta da qual foi a maior, eu não vou saber dizer agora, cara, qual foi a maior tiração, mas a tiração, a tiração ela tem que acontecer direto, né? Sempre que alguém der uma, der uma deixa, tem que, porque senão a gente é tirado, né? Então tem que tirar também pra ficar pelo menos empatado, né? Mas uma coisa eu vou contar, essa aqui vocês vão gostar, eu vou zoar eu mesmo. A coisa mais engraçada que eu ouvi de uma torcida jogando, 2011 eu tava jogando numa cidade no Paraná chamado Cantagalo, e a quadra pequenininha, a torcida bem próxima do gol, e daí quando eu entrei no gol, eu escutava que uma mulher atrás do gol falava, mas meu Deus do céu, o tamanho desse goleiro, e ficou falando, falando e falando, aí o jogo começou, aí eu lembro que os caras fizeram uma jogada ensaiada lá, o cara bateu uma bola na gaveta, eu consegui pegar, e daí a mulher gritou assim atrás do gol, nossa até pular ele pula, cara eu nunca mais esqueci disso, ela falou, nossa até pular ele pula, cara não tem alguém que eu não conto essa, essa foi a melhor que eu ouvi, que até eu dei risada. O que você mandou pra ela depois? Não, eu não falei nada, né, eu dei risada, porque foi muito engraçado o jeito que ela falou, nossa até pular ele pula, de certo, ela achou que eu ia ficar só parado no gol, né, aí quando eu encontro os meus amigos que a gente jogou nessa época junto, eles vão me cumprimentar, eles já falam, nossa até pular ele pula, já nem me cumprimento pelo mal, e a favor, e a favor, tipo, a galera gritando, como é que foi essa sensação, a favor, chamando, saudando seu nome ao entrar em quadra, como é que foi essa sensação? Ah, essa até bobo gosta, né, de ser saudado, né, essa é a melhor, mas a que me marcou assim, cara, foi o ano passado, um jogo aqui, aqui no Marreco, que eu nem fui relacionado pro jogo, daí na hora do aquecimento eu entrei pra ficar ali junto com a galera, os caras iam aquecer pro jogo, e a galera começou a gritar meu nome, mesmo eu não sendo relacionado, e ali eu vi a importância que eu já tinha criado, né, pro clube, identidade com torcida e tal, e onde eu passei, eu sempre consegui deixar essa identidade boa com a torcida, a galera gostar do meu trabalho, então essa é a melhor parte. Boa, legal. Vai, Gustavo. Oi, Big Dia, primeira coisa, eu queria saber qual que foi o grande jogo da sua vida, aquele que você não esquece, o melhor. E segundo, cara, eu queria falar de sonhos, né, quais são seus sonhos ainda dentro do futebol? Você falou que tem mais 10 anos aí de carreira, né, então aonde você quer chegar? Qual que é o, aonde você planeja o seu auge, alguma coisa que você queira conquistar, o que que você quer experimentar ainda no futsal? Cara, um jogo marcante pra mim foi o ano passado, e eu fui convocado pra seleção brasileira AMF, que é uma seleção paralela à FIFA, e no final do Mundial, Brasil e Argentina, faltando 12 segundos, eu peguei um pênalti, e isso me marcou bastante, isso abriu portas, né, Marreco foi uma delas, então é uma coisa que ficou marcada, né, como eu digo, o sonho de todo mundo é jogar na seleção brasileira, independente qual seleção seja, né, se seja futebol, futebol de areia, é Brasil, né, e a galera respeita, então é uma coisa que me marcou muito, e um sonho, um sonho próximo que eu tenho é o ano que vem, estar nesse Mundial, na Tailândia, né, Mundial FIFA, aonde já foi dito que o, que um dos goleiros a ser convocado tem que ser especialista em pênalti e tiro de 10, então eu tenho a minha, tenho a minha vantagem, né, tenho a minha chance, vamos dizer assim, hoje a melhor, a maior média do Brasil é a minha, eu já tô quase um ano sem tomar um gol de tiro livre, então isso, isso me ajuda bastante, né, por isso que também penso em melhorar a minha condição física, porque eu sei que isso pode ser uma barreira pra que eu fique atrás na fila. Boa! Parabéns, a gente vai torcer pra você ser convocado, e se você chegar lá, a gente quer uma camisa do Big D aqui, viu? Não, não, eu acho que é o seguinte, o próximo pênalti que ele catar, o próximo tiro livre, chegar e fazer assim, cara, ó. Faz um sete aí, dá uma moral pra gente aí também. O bom que é só dar uma camisa que dá pros cinco, né, não precisa mandar cinco. Pô, mais ou menos, porque eu sou gordo, cara, pô, calma aí, né. O Big D, todo mundo aqui tá pertinho, viu? Tá todo mundo acima do seio aqui, ó. Você acabou de falar aí, um ano sem tomar gol de tiro livre, quantas cobranças são? Então, você tem ideia? Doze. Doze? Porra, bacana. E agora, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, é... Porra, você tá aí com a aspiração de seleção brasileira, tem um mundial, e hoje, porra, tá numa das ligas mais, como você falou, a mais forte do mundo. Quais são as pretensões do Marreco aí na liga? Enfim, até onde vocês, qual é o planejamento de vocês? É chegar nas finais? Como é que é? Como é que tá o Marreco aí pra essa competição? Então, o Marreco passou por uma reformulação grande, né? O Marreco, ano passado, era uma das maiores folhas aí da Liga Nacional. Grandes nomes, né? Tinha no Marreco. E esse ano, o Marreco veio mais modesto, com um investimento menor, mas com um grupo muito unido, um grupo muito focado. Como nós falamos internamente, sem nenhuma estrela, mas com vários carregadores de piano, né, pra dar essa sustentação ao grupo. E, na verdade, hoje, as pretensões do Marreco é surpreender, né? A gente não tá hoje tão nos holofotes assim, a respeito de elenco, mas a gente, aos poucos, aí, tá fazendo a nossa parte, né? Teve uma vitória importante lá dentro de Carlos Barbosa, né? Alguns jogos, perdendo o jogo, a gente conseguiu virar os jogos. E hoje estamos a três pontos já de uma classificação de Liga Nacional, onde falta, pra nós, seis rodadas. Então, isso é muito importante pra dar moral pro grupo. É um grupo que, pro estadual, também é muito forte. A gente já começou a jogar estadual, faz duas rodadas e, dependendo do que acontecer essa semana, também já deixa encaminhada a classificação pros playoffs. E é isso. Na humildade, um passo de cada vez. Lembrando que somos fortes, porque o companheiro do lado nos segura. e acredito que, com esse espírito de equipe, a gente pode surpreender na Liga e conquistar um título no estadual. Porra, legal. Bacana. Bacana. Big, te agradecer aí, mais uma vez. Quando tiver novidade aí sobre seleção brasileira, pegar mais pênalti, porra, volta aí pra contar aí como é que tá sendo a Liga, o campeonato. Não deixa de bater esse papo com a gente, não. Tá bom, querido? Beleza. Agradeço vocês aí pelo bate-papo, né? Desejo sucesso a todos. Que Deus abençoe vocês e as suas famílias. E que a gente se veja em breve, né? Com grandes notícias. Pra que a gente possa bater um papo aqui. E também tirar uma onda, né? Uma onda saudável, né? Beleza. Tirar uma onda é com a gente mesmo. A gente não tem muito motivo pra tirar onda, não, mas a gente tira. Obrigado, amigo. É isso aí, Big. Valeu, cara. Tudo de bom pra vocês, família. Pessoal, tá acompanhando o nosso bate-papo aí, ó? Dá seu joinha, se inscreve no canal, faz seu comentário aí, compartilha tudo que a gente tá fazendo aí. E vem bater esse papo de futebol aí com a gente. Hoje falamos com o Big D, que tá aí, ó. Arrebentando. Já há um ano sem tomar gol de tiro livre no futsal. Beleza? Pessoal, aquele abraço. E até o próximo programa. E até o próximo programa.